Ah, essa é a vida de um brasileiro Essa é a vida de um relis trabalhador Essa é a vida de um brasileiro que um dia sonhou É brasileiro, sofrido, feliz, iludido Não desiste, vive sempre a trabalhar Engenheiro é pouca vontade, é muito o que resta É sorte, é sorte, é pouca esperança É muita de tudo mudar Módulo em progresso, tudo em protesto Sobra um mês, acaba o salário Ventura na venda, duza de ovos Pra dar a mistura na marmita gelada Essa é a vida de um...